Eu sempre gostei de escrever desde criança, por razões que não tenho muita certeza. Não sei, eu me lembro que o primeiro artigo meu que saiu na revista da escola foi da morte do Tancredo Neves. Lembro que o Tancredo Neves morreu, né? Se foi 86... Ele estava morto naquela entrevista, mas aí um dia... Eu não tinha essa anunção de nada. Eu já tinha. Esse cara está morto. Esse cara já está morto muito louco, né? Um estilão, né? Um morto muito louco, subiu. Aí eu escrevi um artigo... Tem que fazer as contas aí. Isso foi 86, talvez? É, 86. 76? Então tinha 10 anos, é isso? Foi de 7,6. Bom, aí eu escrevi uma redação e aí a professora perguntou você que está muito bom, você que está excelente, eu vou ter que botar no jornal da escola. Aí que eu comecei a ir para o jornal da escola, comecei a escrever para lá e tal. E sempre gostei disso, sempre escrevi em cadernos, né? Espiral na época. Tive professoras de português que me incentivaram muito, liam aquelas coisas horríveis e faziam as anotações. Tá bom, tá bom. Claro, um pouco também... E aí foi assim, sempre gostei de escrever. Tive...